Nesse vídeo estamos presos em uma chunk no Minecraft, quer dizer, várias chunks de minérios. E eu e meu irmão viramos Skibid, e pra gente poder sair disso, precisamos explorar todas as chunks, derrotar os bosses, conseguir itens, OPs e matar o Skibid Boys lá no The End. Será que a gente vai conseguir? Deixa o like e se inscreve no canal. Ai, carnenhos, e agora? Estamos presos aqui em várias chunks de minérios. Para de dançar, carnenhos, isso não é nada engraçado. Ai, gatinho, olha meu gingado, eu danço muito. Para de dançar, carnenhos, a gente precisa matar todos os bosses de cada chunk. Nossa, olha isso, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com a nossa chunk. Ela também é de minério? Deltinho, olha só aquela chunk, ela fica brilhando. Ela é a chunk do bloco de avaritia, carnenhos. Deve ser a chunk mais roubada, o que tem lá, será? Ah, deve ter coisa do avaritia, e tem uma chunk com um portal gigantesco. Carnenhos, vamos catar madeira, precisamos evoluir para explorar todas as chunks. Deltinho, tem madeira infinita aqui, ó. Madeira infinita? É um gerador de bloco. Olha, dá para gerar bloco infinito. Bom, eu vou pegar essa madeira aqui e vai pegando esses blocos. A gente está conseguindo cumprir várias missões. Eu já fiz a minha primeira picaretinha e eu precisava de pedra, carnenhos. Será que tem pedra aqui debaixo da chunk ou é só minérios? Ah, eu não sei, deixa eu ver. Tem minério! Tem muito minério, Deltinho. Sim, todos acham que é cheio de minério, carnenhos, mas eu estou com uma picaretinha de madeira e eu não consigo pegar todos os minérios, não. Pega a pedra primeiro. É, eu precisava, na verdade, de uma picaretinha melhor para me conseguir pegar ferro e depois diamante. Mas não tem nenhuma pedrinha para a gente poder coletar? Ai, caí. Olha, carnenhos, espera aí, tem pedra sim, eu vou pegar aqui pedra. Aê, consegui a nossa primeira pedrinha, agora eu vou fazer uma picaretinha melhor para mim. Apareceu um porquinho aqui. Carnenhos, isso é muito perigoso porque pode nascer mobs o x também, tipo creeper, aranha. Ah, mas nós é cameraman, é só a gente derrotar eles. Olha só, carnenhos, eu vou fazer aqui a minha primeira picaretinha. Tá, faz uma para mim também. Eu não consigo, carnenhos, eu só fiz uma e agora eu posso coletar ferro. E com esse ferro eu vou coletar diamantes e todos os minérios. Tá, peguei pedra também. Pega a pedra para fazer uma fornalha, precisamos derreter o ferro. Ai, eu caí, Dati, nossa, eu quase morri. Toma cuidado, carnenhos, senão você vai perder os itens. Eu caí aqui embaixo, deixa eu pegar um pouco de minério. Eu tenho aqui quatro blocos, eu precisava de mais quatro para poder fazer uma fornalha. Sobe logo, carnenhos. O carnenhos fica dançando até minerando. Espera aí, eu estou subindo. Para de ficar dançando, carnenhos. Eu não consigo, Dati. Aí, você conseguiu? Conseguiu, tá parado, carnenhos. Pessoal, precisamos descobrir qual vai ser a primeira chunk que a gente vai explorar. E cada chunk tem um baú secreto com itens muito legais, que vai ajudar a gente a zerar o Minecraft. Porém, existe um boss que está protegendo esses itens. A gente não consegue ver isso daqui, mas quando a gente chegar perto, esse boss vai spawnar. Me troca as pedras, carnenhos. Eu vou fazer uma fornalha e agora eu vou derreter o céu. Eu acho que se a gente ficar full diamante, carnenhos, já dá para explorar a primeira chunk, né? Tem que catar também alguns blocos para poder fazer a ponte. Ah, carnenhos, pode ficar tranquilo que bloco a gente pode conseguir de uma maneira bem fácil. Aí, temos o nosso primeiro ferro. Eu vou jogar essa picareta aqui de madeira fora, que eu não vou precisar mais dela. E também não vou precisar mais da madeira de pedra, que eu vou fazer uma picaretinha de ferro. Pronto, carnenhos, tem uma picareta de ferro. E agora eu posso pegar diamantes. Olha isso, e eu posso usar o mod do Hora Escaveixo, que eu consigo minerar aqui, ó. Vários minérios de uma só vez. Olha isso. Nossa. Ih, quebrou. Quebrou a picaretinha. Quebrou a picaretinha e eu só consegui coletar diamante. Ah, mas eu não consegui coletar diamante suficiente para fazer uma picareta de diamante. Tá tranquilo. E para mim, você vai fazer também? Eu vou fazer daqui a pouco. Espera aí. Tá, qual ilha que nós vamos poder ir primeiro? Eu não sei, carnenhos. Escolhe a ilha aí, você. Então, vamos para a ilha de Pinheiro, garotinho. Tá bem aqui na frente. Tá, carnenhos. Então, ó, eu vou minerar aqui o máximo de diamante que eu conseguir. Trinta e oito diamante? Espera aí. Será que eu tenho fortuna aqui? Eu já estou fazendo a ponte. Carnenhos, calma. Não entra lá primeiro. Precisamos fazer a armadura. Ó, eu acho que eu tenho diamante suficiente para fazer a armadura para nós dois. Ah, acabou os bloquinhos. Deixa eu voltar. Carnenhos, olha isso. Conseguir minerar diamante suficiente para fazer a armadura para nós dois. Cadê você? Toma aqui, ó. Tô aqui, ó. Deixa eu vestir a minha armadura. E toma essa armadura também. Picareta e espada. Olha, a gente está muito evoluído. E apenas alguns minutos. Nossa, agora sim, podemos pegar. Espera aí. Você falou que tem um óleo scavenger aqui, né? É, olha só. Eu posso pegar aqui, carnenhos, e apertar um botão que eu consigo minerar todos os blocos de uma só vez. Olha só. Nossa, dá para a gente pegar madeira muito rápido. Exatamente. Eu vou plantar mais madeira aqui para a gente poder sobreviver. A gente pode minerar também, porque agora estamos com picareta de diamante. É, eu consegui bastante minério de ouro, mas eu acho que o minério de ouro aqui não vai servir para muita coisa. Só se a gente for fazer a maçã dourada. Mas para isso, precisamos plantar mais árvores. Nossa, eu peguei bastante pedra. Dá para poder fazer a ponte. Boa, carnenhos. Mas a gente também pode usar os blocos de minérios, já que a gente não vai usar tanto. Você não vem comigo, Daltinho? Vamos explorar aquele chunk. Vamos, carnenhos. Agora eu tenho recurso suficiente. Ai, carnenhos. Toma cuidado. Olha atrás de você. Tem um esquiba de gigante. Ai, Daltinho. Vamos voltar. Corre. Não, a gente não pode voltar. Precisamos pegar os itens que tem nessa ilha, carnenhos, e derrotar esse boss. Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Espera, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma escadinha para a gente poder sair em cima dele. Ah, se a gente pode pular em cima da cabeça dele e apertar a privada. Exatamente. A gente também pode ficar em cima da árvore e eu acho que ele não vai atacar a gente. Será, Daltinho? Só toma cuidado para não cair. Cuidado, Daltinho. Cuidado. Eu já peguei a espada. Vai, carnenhos. Me protege que eu estou fazendo ponte ainda. Eu vou pular, carnenhos. Ai, eu pulei. O Skib não me viu ainda. Vou descer. Ai, ele me viu, carnenhos. Ai, ele está aqui. Cuidado, Daltinho. Ele está explodindo tudo. Vai para lá, Skib. Ai, o urso polar está batendo no Skib. Ajuda o urso polar. Ai, ele matou o urso polar, Daltinho. Vamos derrubar ele no Void. Vai, carnenhos. Cuidado. Ai, ele está fazendo som de Creeper. Daltinho, eu não consigo bater nele. Temos que bater no pé dele, no pé. Ai, derruba ele da ponte. Vamos aproveitar que aqui é Void, carnenhos. Vamos derrubar ele da ponte. Pera, pera. Eu vou fazer aqui um... Eu vou tentar chamar a atenção dele, Daltinho. Ai, ele está sortando Creeperzinhos. Delete. Certo, carnenhos. Derrotamos o nosso primeiro boss. Nossa, isso foi muito difícil. Achei que ia morrer. Estou com apenas dois corações. Delete. Esse boss estava protegendo alguma coisa nessa ilha. Devemos procurar. Ué, carnenhos. Mas cadê o baú? Falaram que ia ter um item super roubado aqui. Será que não está enterrado? Achei, Daltinho. Aonde? Está aqui. Estava escondido. O que é isso? Tem uma bazuca. Nossa, carnenhos. A gente pode usar essa bazuca para derrotar o próximo boss. Vamos sair daqui, Daltinho. Vamos subir na árvore. Bom, carnenhos, agora precisamos pegar muito mais bloco e pegar também alguma coisa para comer para a gente poder explorar a próxima ilha. Vamos pegar porquinho. Você mata o porquinho dando chute. Agora é só colocar aqui para assar. E, Daltinho, vamos pegar aqui mais bloco para poder fazer ponte e ir para a próxima ilha. Bom, carnenhos, eu já vou fazendo aqui a ponte para essa ilha. Você escolheu a primeira e eu vou escolher a segunda. Eu quero escolher a ilha da Jungle. Então vai, Daltinho. Então vai. Ai, carnenhos, olha ali. Ele está batendo a gente. Sai daí, Daltinho. Sai daí. Eu vou dar tiro nele. Ai, pega ele, carnenhos. Eu vou morrer. Se esconde, se esconde. Eu estou dando tiro nele. Estou dando tiro nele. Morre. É um esquema de que atira, Daltinho. Bom. A gente... Nossa, carnenhos. Essa bazuca ajudou muita gente. A gente explodiu ele no meio. Ele me deu uma flechada. Agora estou com veneno. Carnenhos, mas a gente também destruiu o baú. Mas eu consigo ver. Tem umas picareta muito doidas ali na frente. Nossa, é verdade. Vamos pular aqui. Olha, tem diamante também. Nossa, carnenhos. Dá uma picareta para mim. É uma picareta do avaritia. Olha isso, Daltinho. Nossa, carnenhos. Olha isso aqui. A gente consegue minerar todos os minérios. E a gente pode ficar rico. Nossa, agora sim. A gente vai conseguir explorar as outras ilhas. A gente pode, inclusive, fazer blocos de diamante para poder explorar as outras ilhas, carnenhos. É verdade. Porque olha isso. E ela dá muita fortuna. Daltinho é muito minério. É muito minério. Essa ilha foi a melhor. Conseguimos um item muito épico. Nossa, e tem até pedaço de esquiva aqui ainda jogado. Ainda bem que a gente tem essa bazuca. E sobrou bastante munição para mim, carnenhos. A gente pode usar no próximo mombi. Acho que agora nós temos que sair daqui e voltar para a nossa ilha. Carnenhos, olha só. Eu consegui bastante diamante. E eu vou fabricar aqui agora blocos de diamante. A gente vai poder ir para outra ilha usando blocos. Olha isso. A gente está rico. Carnenhos, eu quero ir agora para aquela ilha lá. Vamos deixar para ir na ilha do Avaritia por último. Bora lá, Daltinho. Eu fiz aqui bastante bloco de esmeralda. Uh, boa, carnenhos. Ah, a gente pode, inclusive, carnenhos, usar essa picareta para matar o próximo mob. Porque eu acho que ela dá bastante dano. Ela dá 8 de dano. Ah, mas eu acho que ela não é tão boa assim. Eu prefiro muito usar a bazuca. É, a bazuca é muito mais legal mesmo. Nossa, e tem uma ilha lá que tem um portal gigante do Nether. Será que a gente precisa pegar alguma coisa lá no Nether? Carnenhos, calma, calma. Não chega perto não, carnenhos. Tem um outro boss ali diferente. Ah, e o Snapcat, Daltinho. Nossa, carnenhos. Calma, não chega perto. Vamos dar a bazucada nele. Tá, eu vou chegar só um pouquinho perto, aí não tem perigo de errar a bazuca. Aí a gente também tem que tomar cuidado para não destruir o baú, que tem... Ah, eu tô vendo um baú atrás da árvore, carnenhos. Toma cuidado. Não tem problema. Pera, pera, pera. Nossa, o que tá acontecendo? Você viu? Eu vi, carnenhos. Tirei. Nossa, duas bazucadas matou. Daltinho, mais um zinco, você vai cair pela água. Calma, calma. A gente não destruiu o baú. Tô vendo um baú ali atrás da árvore. Ah, tá, que bom então. Vou pular aqui na água. Ai, Daltinho, eu caí na água. Toma cuidado. Bom, temos aqui o baú com o nosso presente. Olha só. O que é isso? Portal gun? O que é isso, carnenhos? Deixa eu ver. Daltinho, isso aqui é uma arma muito boa. Pra que ela serve? Ai, pera aí. Minha bazuca acabou a munição. Vou jogar até fora aqui, ó. Porque essa portal gun a gente pode teleportar. Daltinho, olha só. Eu vou tacar aqui esse portal e o outro portal eu vou jogar lá no portal do Nether. Foi. Eu vou entrar aqui dentro do portal do Tinho. Nossa, carnenhos, a gente consegue se teleportar? Nossa, olha isso. E tem um baú aqui. Ah, mas esse baú não tem nada. Daltinho, olha só que legal esse portal, ó. Eu consigo ver a vaquinha aqui, ó. E dá pra me teleportar, ó. Carnenhos, mas cadê o boys? Ué, verdade, né? Será que é essas vacas? Não, não é as vacas, porque o baú aqui não tem nada. Será que tá dentro do Nether? Deve tá dentro do Nether. Carnenhos, eu vou entrar no Nether. Tomara que o boys esteja lá pra gente conseguir nosso item valioso. E eu tenho a bazuca ainda. Eu tenho uma bazuca, carnenhos. Tá, eu vou usar aqui a minha picaretinha. Tá. Ai, tem um skid ali, carnenhos. É o tóxico. Ai, eu tô pegando fogo. Ai, ele me deixou cego. Ele me deixou cego. Eu vou usar a picaretinha, Daltinho. Carnenhos, o skid me deixou cego. Ai, carnenhos, eu tô dando batida dele aqui. Tô batendo com a picareta. Ai, vai pra lá, skid. Vai pra lá, skid. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tô batendo nele, Daltinho. Eu tô batendo nele. Vai, carnenhos. Ai. Ai, ele tá me jogando pra longe. Daltinho, ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Aí, carnenhos, conseguimos. Daltinho, entra aqui, entra aqui. Olha isso. Pera, pera. Tá cheio de blaze. Acho que é melhor a gente voltar embora, Daltinho. Ai, carnenhos, tem um baú aqui. Eu vou pegar esse baú. Tem arco e flecha, carnenhos. Tem arco e flecha. Eu peguei, eu peguei. Corre, corre. Volta, que eu tô quase morrendo. Vai, Daltinho, vai, Daltinho. Carnenhos, olha só. Lá no Nether tinha esses arcos aqui, que são arcos do Avaritia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aqui vai ser muito bom. É infinito? Ai. Por que você me matou? Foi sem querer, carnenhos. Ai, para de me matar. Ah, eu acho que esse arco aqui, ele é muito OP. Nossa, ele dá hit kill. E ele não gasta nada de flecha, carnenhos. É infinito. Agora, vamos usar aqui a arma do portal gun para ir nas outras ilhas. Eu vou colocar o portal aqui e o outro eu vou colocar lá na árvore. Será que eu consigo acertar? Ai, toma cuidado, carnenhos. Vai ter o boys, vai ter o boys. Daltinho, consegui abrir o portal aqui, ó. Coloquei lá na outra ilha. Vamos lá. Um, dois, três. Vai, carnenhos, toma cuidado. Ai, carnenhos, cuidado, ele tá aqui. É o esquive de serra. Usa a flecha. Usa o arco, usa o arco. Nossa, tá chovendo flecha, tá chovendo flecha. Fica debaixo da árvore. Ai, será que ele morreu? Não, carnenhos, eu tô escutando o barulho dele, ele tá se movendo. Dá uma esforçada nele. Eu tô subindo em cima da árvore, eu subi em cima da árvore, ele é gigante. Se esquive de serra. Ai, carnenhos, ele não tá conseguindo fazer nada com a gente, porque nós tá debaixo da árvore, ele tá ajudando a nós. Ele tá tomando dano, tá tomando dano. Ah, morreu. Uhul. Essa chuva de flecha que é muito boa. Daltinho, eu droppei o item dele, ó, a marretona. Deixa eu ver. Essa marrenta é boa, carnenhos? Deixa eu ver. Dá pra gente... Nossa! Olha isso, que legal. Você consegue fazer um disparo no chão. É uma marretona, olha isso. Deixa eu acertar você. Ah, me dá dano. Me tira um coração, carnenhos. Ó, agora vamos voltar lá pra nossa ilha. Vem cá. Aí, voltamos. Esse portal é muito bom. Então, carnenhos, falta explorar a ilha do Avaritia e a ilha do deserto. E tem uns blocos do Avaritia lá também no deserto. Vamos pra lá. Usa o portal gun lá na ilha do Avaritia. Beleza. Foi. Eu acho que foi. Vamos, carnenhos, vamos entrar lá e a gente vai ter o próximo boss. Ai, carnenhos, olha pra cima. Tem um esquiva de parasita. Dá flechada nele. Ah, ele tá dando flechada em nós. Ai, carnenhos, eu morri. Eu tô abortando, eu tô abortando. Nossa, eu destruí ele, daratinho. Carnenhos, você não esperou nem eu terminar de batalhar com ele. Será que o flecha é muito roubado? Nossa, a gente vai derrotar o boss final muito rápido. Alguém me acertou. Fui eu mesmo. Você mesmo se acertou, carnenhos. Toma cuidado, porque fica chovendo flecha. Delatinho, eu tô te vendo. Peraí que eu vou tentar acertar uma flecha em você. Ah, não dá certo. A flecha não passa pelo portal. Ó, mas tem aqui mais um baú. Que vai ter a armadura do Avaritia. Nossa, deixa eu pegar tudo. Carnenhos, com essa armadura a gente pode voar. Sério? E dá pra nós ir naquela outra ilha lá, carnenhos? Nossa, dá pra nós explorar todas as ilhas. Olha aqui, tem um portal. Nossa, verdade. A gente pode zerar. Ó, aqui nós já veio. Nós já veio, né? Pegou a marretona nessa ilha. Carnenhos, só falta mais uma ilha, que é essa aqui. Vamos chegar perto e matar o último boys. Vamos lá, delatinho. Nossa, carnenhos. Olha, isso aqui é um esquiva de policial gigante. Ainda bem que a gente consegue voar. Então a gente tá bem distante. Delete. Ele morreu. Ele tentou pegar a gente e ele acabou se jogando no void. Essa foi a luta mais fácil que a gente teve. Ah, então é só a gente vir aqui agora e pegar o item do baúzinho. Tá, vamos encontrar o baú. Carnenhos, olha só. Nesse baú tem uma arma desintegradora com as munições. Eu vou pegar essa arma. Carnenhos, deixa eu limpar meu inventário. Essa arma deve ser muito boa, né? E aqui tá cheio de vaca. Carnenhos, com essa arma a gente vai poder derrotar o último boys, que fica lá no dente. Eu vou pegar ela aqui, eu vou pegar essa munição. Vamos pra lá agora. Carnenhos, a gente pode voar. E a gente voa muito rápido. Olha isso. Agora é só entrar dentro do portalzinho. É o portal do avaritia. Vai, no três. Um, dois, três. Vai, pula. Nossa, carnenhos, olha isso. Tem um esquiva de gigante voando. Pera, eu vou usar aqui a arma, carnenhos. Não tô conseguindo acertar ele. Delete, ele é muito forte. Olha isso. Usa a arma desintegradora. Vai, Datinho. Olha isso. A gente desentregou o esquiva de... Olha, tem um zenderman aqui também. Usa neles. Eu vou matar os endermans. Nossa, carnenhos, essa arma aqui é muito roubada. Datinho, conseguimos, conseguimos vencer. Conseguimos completar todos os desafios e conseguimos itens épicos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.